Em meio a uma crise política e econômica, o Brasil também pode ser a terra das oportunidades para investidores com apetite para riscos. Eu sou o Mitchell Diniz e este é o São Paulo Direct da Ducascope TV. Eric Maio é meu convidado de hoje. Ele é sócio-administrador da Terra Incógnita Capital, um fundo de crédito com foco em mercados emergentes. Eric, você já esteve várias vezes aqui no Brasil. Como era o país no passado e quais são as suas impressões nos dias de hoje? No passado, em 2005, haviam ótimas oportunidades, pois estávamos em uma situação em que as pessoas estavam perdendo o medo da eleição do Lula, especialmente nos mercados desenvolvidos e dos Estados Unidos em relação ao Brasil. Eu vim em nome da minha última empresa e fiz investimentos em factoring e outros investimentos de crédito, e foi uma ótima época para nós. Há alguns anos, o crédito ficou apertado. Nós nos afastamos e buscamos outras oportunidades. Mas dado o ambiente dos dias de hoje, com os escândalos, o medo de outros investidores americanos e alguns brasileiros saindo fora, mesmo meus amigos da universidade estão se mudando para Nova York e Miami. Nós achamos que era hora de voltar e ficar algum tempo, mais uma vez, buscando oportunidades depreciadas no Brasil. Nós vimos algumas coisas interessantes no setor imobiliário, em que as empresas de desenvolvimento precisam de empréstimos e mais financiamento, porque elas estão sendo trituradas, pois as pessoas não estão apostando em condomínios ou os condomínios que elas construíram não venderam muito. Nós estamos vendo empresas que apenas precisam de capital de giro, pois os bancos locais estão retirando suas linhas de crédito. Parece haver muitas oportunidades. Só basta descobrir qual é a melhor, dado o ambiente atual. Nós vimos muitos fundos pegando dinheiro de investidores brasileiros e de fora para investir em ativos depreciados. Você vê isso acontecer fora do Brasil? Há fundos que fazem o mesmo? Há fundos que estão levantando capital para fazer o mesmo, para investir em ativos depreciados. Eu diria que a maioria está buscando maus empréstimos, provavelmente mais para consumidores. Eu ainda acho que os investidores estão um pouco cautelosos com o processo de falência e com o processo central. Quando você fala de corporações, elas estão um pouco mais cautelosas. Eu diria no momento, embora eu tenha visto alguns fundos locais. Administrados por investidores de dívida podre com consultores locais de reestruturação, e eles estão muito animados com o que acham que podem fazer neste ambiente. Muitas empresas envolvidas em escândalos estão colocando seus ativos à venda. Você acha que é a hora certa de comprá-los? Algumas pessoas estão dizendo que eles estão muito caros e que estão com medo de comprá-los. O que você acha? Eu diria que provavelmente é a hora de esperar para ver como o ambiente político irá se desenvolver. Com o nosso fundo, nós geralmente ficamos longe dessas grandes oportunidades políticas momentâneas. No passado, eu fiz alguns investimentos na Coreia, onde fizemos um investimento em um dos grandes bancos após a crise da Ásia. Foi muito difícil sair, porque se tornou algo muito político. As pessoas, o governo, sentiu que o investimento tinha rendido muito dinheiro. E demorou muito mais para o nosso investimento sair. Agora eu tento ficar em negócios que são um pouco menores e fora do radar político. Alguns economistas estão dizendo que a situação no Brasil só vai melhorar talvez em dois anos. Você tem alguma aposta? Não. Eu não sou um homem de apostas. Eu analiso empresas que podem sobreviver a esse ambiente ou talvez ter negócios que sejam ligeiramente do tipo contracíclico que poderiam ter sucesso. Por outro lado, nós vemos muitos investidores aqui no Brasil, como escritórios, familiares e gestores de ativos, se preparando para investir fora do país. Como você descreveria o cenário para os brasileiros que estão se preparando para investir no exterior? Depende do que eles estiverem fazendo. Nos Estados Unidos, eu acho que há algumas oportunidades. O que eu vi no passado com algumas das famílias é que elas trabalharam com alguns dos fundos maiores e mais conhecidos. Eu acho que elas estariam tendo mais sucesso se procurassem alguns dos fundos menores neste ambiente, pois os retornos estão muito comprimidos em muitas estratégias nos Estados Unidos. Mas há alguns bolsões interessantes com alguns dos gestores dos Estados Unidos. Durante a apresentação, você falou sobre o papel dos gestores aqui no Brasil e como alguns dos investidores só se sentem confortáveis quando há um backup de um gestor nos Estados Unidos. Ainda há um sentimento de insegurança sobre gestão aqui no Brasil? Eu acho que há uma insegurança sobre gestão porque muitos dos investidores não têm grandes orçamentos de viagens para ficar vindo ao Brasil, para conhecer os gestores, para ficarem confortáveis. Ou mesmo, se eles fizerem, vir ao Brasil é visto mais como uma extravagância que um investimento com a devida diligência. Eu acho que isso faz com que seja difícil para muitos investidores dos Estados Unidos se sentirem confortáveis com os gestores, saberem quais as oportunidades daqui, como os fundos são estruturados de forma ligeiramente diferente do que eles esperariam dos fundos nos Estados Unidos. Eu acho que é, de certa forma, a responsabilidade do gestor brasileiro se eles quiserem esse capital dos Estados Unidos, eles precisam viajar e viajar bastante para educar o investidor americano. Você teria alguma dica para os investidores brasileiros que estão se preparando para investir no exterior? Eu diria para você fazer a devida diligência, especialmente se você está investindo através de um consultor ou uma outra pessoa. Eu diria para você ter certeza que essa pessoa é realmente uma pessoa de investimentos, em vez de, talvez, apenas o seu gestor de riquezas que está acostumado a fazer alocação de ativos e não necessariamente escolhendo ele mesmo muitos dos investimentos. Eric, muito obrigado pela sua entrevista. De nada. Mitchell Diniz para o São Paulo Direct, da Ducascope TV. Tchau, tchau.